Meus irmãos, na fé que Deus abençoa a todos. Olha, eu quero analisar sobre as profecias que estão surgindo em Angola. É triste vendo o povo sendo enganado, tá? É, povo sendo enganado e o povo pensa que é Deus que está falando, infelizmente. E não é só em Angola, Moçambique, Congo e outros países da África. No Brasil também isso tem acontecido. Nos últimos dias surgiu um movimento de muita profecia, menos palavra. Pouca palavra na igreja, toda hora profecia. E profecia tem para todos, tá? Tem para todos e as pessoas acreditam nisso. Infelizmente, essa é a nova imagem da igreja. E as pessoas pensam que todo o servo é falso. Porque quando estão vendo, alguns fazem esse tipo de coisas. Eu quero que me acompanhe até o final. Eu vou colocar alguns vídeos. Vamos analisar aqui. Esse vídeo é exclusivo da nossa página do Facebook. Mas talvez eu coloque no YouTube também. Eu penso que deixa like. O seu like vai realmente ajudar com que o algoritmo entrega o nosso vídeo. Muito obrigado a quem tem deixado like. Eu vi que vocês deixaram muitos likes e compartilharam o vídeo passado. Façam isso. Compartilhem o máximo que puderem nos grupos. Porque nós queremos ajudar muita gente. Amém? Bom, vamos lá. Saibam que o Nagrelha, o artista angolano, nós falamos aqui dele, morreu. E o Nagrelha foi enterrado ontem, não é? Foi enterrado ontem. E tinha muita gente, público, nunca ouve. Dizem que na história de Angola nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O público que acompanhou o óbito ou o corpo de Nagrelha até no cemiteiro. Isso mostrou que ele era muito amado em Angola. Aliás, todo mundo sabia que ele era o artista mais amado em Angola. Todos sabiam disso. Eu expliquei aqui mostrando se pessoas como ele, que eram tão amadas assim, podem morrer. Significa a morte estar à frente de qualquer um. Então, prepara a sua vida, porque não se sabe a hora que a pessoa pode morrer. Se Jesus não voltar, a morte também pode nos levar. Por isso, nós devemos estar preparados. Falei sobre isso, não sei se irmãos se lembram. Calma aí, eu quero falar sobre a profecia da morte dele. Quero analisar muitas profecias. Tem vídeos aqui que eu quero colocar. Só estou a começar de onde veio o problema. Nós vimos o público e também 16 policiais feridos e 17 civis também feridos. E uma pessoa morreu porque havia a quantidade de pessoas nesse óbito. Era demasiada. Impossível de controlar. Eu espero que esse mesmo profeta não tenha profetizado, porque queria a visibilidade. Porque uma pessoa amada como essa, e você mostra que ele vai morrer, depois morre. Então, imagina quantas pessoas vão prestar atenção a ti. Vamos lá. O profeta profetizou dizendo que esse homem iria morrer sem citar o seu nome, antes mesmo da morte dele. Mas antes dessa profecia, podemos ver que o profeta tem hábito de profetizar toda hora. E jeito de profetizar que deixa as pessoas em dúvidas. Por exemplo, nesse vídeo. Mas se você é maluco, tua cabeça não bate bem, nós estamos a falar de oração, você está a me falar de teólogo aqui. Você bate bem, você é normal. É? Senhor, por favor, que esse irmão dorme e não acorde em nome de Jesus. Amém. Parvo. E você bate bem isso aqui. Enquanto? Que você dorme e não acorde em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu, irmão André. Quem sou eu, pai? Estou a ver no mundo do Espírito o nome de André, mas a te chamar de Bernardo. Sim, meu nome é André Bernardo, pai. O teu nome é André Bernardo. Primeiro, Feguça. Só te ver, estás sentado no cadrão cor preto, mas meteste um calção cor preto e estás de parte no cor branco. É verdade, pai, sério. A tua mulher está fora da casa, ela está no lado de fora. Sim, está no quintal, é da voz criança. Calma aí, porque o gás acabou e ela está acendendo a lenha para poder cozinhar nesse momento. É certo, papai, é certo. Não faz isso. A doida é da paz. A batiza. Porque no mundo do Espírito, Deus está me revelando. Nesse 19 anos, você arranjou uma namorada de nome Inês. A Inês. A Inês. A Inês. Você tem dois filhos com a Inês. Como o pai sabe? Pai, minha mulher está aqui. Pai, deixa o contra, está aqui. Não, filho, não é problema. Fica calmo. A Inês tem dois filhos com você. Sandra e Daniel. Sim, sim. E você, quero contar na tua mulher, mas você não está a saber se vai lhe contar como. Estou aqui, papai. Está daí? Pai. Aqui ela, pai. Está lá em tudo. Agora, por favor. Obrigado por me revelar isso, papai. Hã? Obrigado por me revelar isso, meu pai. Esse meu marido é tão mulherando, pai. Tão mulherando que eu não estou a saber mais o que vou fazer com ele. Você também, não adianta a cidade de Boazia. Porque você também, durante esses tempos, os problemas que vocês dois estavam terem, você arranjou esse homem com o nome de Daniel. Você namora também fora. Sim, sim. Pai, não tem Deus, sim. Pai, não tem Deus. Pai, não tem Deus. Pai, não tem Deus. Pai, não tem Deus. Não estou a entender. Pai, não tem Deus. Pai, não tem Deus. Pai, não tem Deus. Pai, não tem Deus. O meu Jesus. Não vai ver cada mãe dele. Só para profetizar. Periquetizar. Pai. A vida está falando com o meu pai e não puça os homens. Não, mas você está a acusar o teu marido. Está querendo empedrejar aqui por você a boa pessoa, enquanto que você também não sai com o Daniel. Pai, não tem Deus. Pai, não tem Deus. Espera aí, espera ainda. Quer dizer que eu estou mentindo? Não, mas... Espera, 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 espera. Ontem à noite, a partir das 19h30, você estava onde com o Daniel? Não estava no hotel de vocês dois? Pai, o lado vai estragar. Pai, não faz assim. Esse lado vai estragar. Esse mesmo profeta, um pastor que mora em Benguela, falou dele, das práticas dele, que eram duvidosas, falou e esse profeta ficou nervoso. Ele descobriu algo sobre esse pastor que se chama da Gama. Ele ligou da Gama e disse, olha, se você não passar e me pedir perdão em público, em público, em público, todo mundo tem que saber que você pediu perdão, se humilhar. E se você pedir bem perdão, eu vou te perdoar. Mas se você não pedir bem, eu vou te estragar, vou estragar a sua igreja. Eu sei alguma coisa sobre ti. E ele não diz que eu sei, ele diz que Deus está me mostrando alguma coisa sobre ti. O que ele faz? Ele investiga sobre o seu passado. Você pode ver da Gama que lhe atacava, mudou a palavra, porque tinha medo que estragassem a igreja dele. Porque esse profeta descobriu um segredo sobre ele e poderia usar isso como se fosse uma profecia. Fora disso, também, ele chegou a ameaçar um humorista que se chama Cotingo. Cotingo acidentou-se há um tempo atrás. Mas um dos dias, sabe, os humoristas falam, eles falam, eles brincam. Ele brincou com o nome de pastor. Ele falou alguma coisa. O pastor tem que ser pequeno, mas era no nível de humor. Só que ele não falou o nome de nenhum pastor, mas como ele quer aparecer. Ele gosta de ter problema com os famosos e para usar isso como profecia, ainda na igreja. E tem pessoas aplaudindo. Isso é mais triste, muito triste. Essas pessoas, não sei aonde vai as almas deles. Não sei. É muito triste ver muita gente aplaudindo mentiras como essas. No altar, ameaçando Cotingo. E depois ele próprio ficou com medo. Veio mudar a palavra quando achou que Cotingo podia lhe levar na justiça. Na verdade, Cotingo não ia lhe levar na justiça, do lado nenhum. Então, é para você ver. Só peguei essas profecias para você analisar. A profecia da morte de Nagrelha. Foi Deus que deu? Ou é uma brincadeira de mau gosto? De alguém que já viu indícios? Sabia o que ia acontecer? Mais ou menos analisar como ser humano. O que é que pode acontecer? Porque todo mundo sabia que Nagrelha estava muito doente. Foi parar até em Portugal. Todos sabiam. E a pessoa vem profetizar, dizendo que ele vai morrer, sem citar o nome. Mas tudo o que ele falou, mostra-se que está falando de Nagrelha. É muito fácil olhar no céu, que está quase a chover, dizer que vai chover. Deus está me mostrando, vai chover. Outra coisa, quando ele diz que Nagrelha foi envenenado, ele está a colocar o povo contra o governo. Estão entendendo isso que está acontecendo? Para você entender bem sobre o ministério, na Bíblia existem dois tipos de servo. No Antigo Testamento, um servo é Moisés, outro servo é Arão. Arão ficava perto do povo. E Moisés, ele ficava no monte. Moisés é o profeta que profetizava, pegava as palavras, o próprio Criador trazia para o povo. Ele ficava no monte. Ele se encontrava com Deus no monte. Agora, Arão, ele ficava com o povo. Ele pegava os pensamentos do povo e queria levar para Deus. Por isso que criaram para ele o bezerro de ouro. Porque ele faz a vontade do povo. Mas Moisés, que fazia a vontade de Deus, ele trouxe as tábuas de mandamentos. Inclusive, ninguém se encontrou digno. Por isso, as tábuas, na hora, queimaram, lhe bateu no chão. Ninguém era digno, nem o próprio Arão. Porque Arão pegava o pensamento do povo. Hoje, os servos são assim, pegam o pensamento do povo e querendo levar para Deus. Hoje em dia, o que os profetas fazem? Eles procuram nos Facebooks as informações das pessoas para vir dizer que Deus mostrou. Eles pagam pessoas para investigar sobre as pessoas. Ele vem te dizer que Deus é que falou. Ele pagou alguém para investigar a sua vida e vai te dizer que Deus falou isso. Vai te falar o teu CPF. Vai te falar até roupas íntimas que você usou. Alguns até pegam a magia para executar esse tipo de coisas. Hoje, o que os profetas fazem? Não são todos. Estou repetindo. Alguns, não são todos. O que fazem? Pagam dinheiro em uma pessoa desconhecida, que ninguém conhece na igreja. A pessoa vem no culto, ele vai... Como ele quer? Cada culto tem que ter espetáculo. O que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai começar a profetizar, mas ele vai profetizar mais para aquela pessoa que ninguém conhece no culto, que ele pagou o dinheiro. Vai colocar mão naquela pessoa, a pessoa vai cair e vai começar a dizer que ele tem coisas no bolso, coisas assim, assim, um fio vermelho. E quando vão tirar, se é verdade, é profeta mesmo, é profeta. Porque o objetivo que você lhe acha maior, infelizmente, eles próprios são exaltados, infelizmente, e o povo aplaude. Olha aí, olha, ele é, ele é o Espírito superior, olha. Se você está caindo nessa, eu te digo que não é Deus operando no meio dessas brincadeiras. Deus opera através da sua palavra. Deus pode revelar, Deus pode permitir que servo profetiza, mas desde que a profecia não vem para exaltar o servo de Deus, desde que o servo não mostra que ele é maior, ele está a se exaltar. E também, dentro de cinco ministérios, hoje, não há nenhum ministério que não prega, só fica a profetizar toda hora, está disponível para profetizar. E ainda tem pessoa, profetiza, não, 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 Não. Hoje, os cinco ministérios têm que sentar na palavra. Podem até profetizar, mas não é a base de cinco ministérios. E a igreja fundada somente nas profecias é uma igreja sem base. Cristão fundado na profecia apenas é um cristão sem base, é um cristão que não conhece nada, é um cristão que está em risco. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Procura Cristo, não seja enganado. Olha, no livro do Apocalipse, capítulo 13, a Bíblia nos ensina que o falso profeta vai fazer milagres, vai profetizar, vai fazer tanta coisa. Se a sua fé está fundada nas profecias para acreditar que é servo de Deus, você está realmente perdido. Então, essas coisas estão a acontecer, falsas profecias e já estamos misturados, mas Jesus Cristo continua a ser verdadeiro. Jesus não mentiu ninguém. Existem igrejas verdadeiras, muitas, em Moçambique, em Angola, no Congo, no Brasil e em outros países. Existem igrejas verdadeiras. mas tomam cuidado porque já estamos misturados. O tempo está no fim e Jesus Cristo está voltando. Se prepara, prepara a sua vida, prepara a sua alma. Não entra nessas brincadeiras porque nenhuma profecia vai levar a pessoa no céu, vai levar a pessoa perto de Cristo. O que levará a pessoa perto de Cristo é a vida da santificação. Siga Cristo verdadeiramente. todos que aceitaram Jesus Cristo no nosso vídeo anterior, eu estou orando pelas vossas vidas e eu vou começar a fazer algumas lives aqui de oração. Se prepara aí, vou começar a fazer algumas lives de oração aqui no nosso Facebook. E eu quero pedir, não esqueças de compartilhar esse vídeo que atinja o número possível. Nós queremos alertar as pessoas para não caírem nessas brincadeiras que estão a acontecer em vários lugares do mundo e em vários países. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos.